A MEGA pode pagar 65 milhões de reais nesta quarta-feira, dia 14, pelo concurso 2390. O sorteio será realizado a partir das 8 da noite, horário de Brasília, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, e terá transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa. As apostas podem ser feitas até as 7 da noite nas lotéricas de todo o país, no portal loteriasonline.caixa.gov.br e no aplicativo Loterias Caixa, além do Internet Banking para clientes do banco. O valor de uma aposta simples da MEGA é de R$ 4,50. Caso apenas um apostador leve o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 156 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em bens, o sortudo pode adquirir 26 mansões ou apartamentos de luxo, no valor de R$ 2,5 milhões. O Instituto Butantan recebeu nesta terça-feira, dia 13, mais 12 mil litros de IFA, ingrediente farmacêutico ativo, para a produção da vacina Coronavac contra a Covid-19. O imunizante é produzido pelo Instituto em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Os insumos são suficientes para fabricar 20 milhões de doses. As unidades serão destinadas ao Programa Nacional de Imunização. Ao todo, o Ministério da Saúde já distribuiu 54,5 milhões de doses da Coronavac a estados e distrito federal. As inscrições para o Enem 2021 Exame Nacional do Ensino Médio terminam nesta quarta-feira, dia 14. A taxa de inscrição é de R$ 85 e deve ser paga por aqueles que não estão isentos. Todos os interessados em fazer o Enem 2021 devem realizar a inscrição isentos ou não. Qualquer pessoa que concluiu o Ensino Médio pode participar do exame, bem como os estudantes que estão prestes a concluí-lo. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Notícia em dois minutos.